Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Sane pra vocês, mais vídeo épico como sempre É o seguinte galerinha, como vocês estão vendo aqui, eu estou no Mind Simulator mais uma vez Que é um mapa bastante legal e divertido aí cara Estou no mundo do dinossauro dessa vez aqui novamente né, logicamente que é onde mais dá dinheiro pra mim Entendeu? E é bastante legal aqui ó Deu o que? Fala aí mano Caraca, já vai estar um pouquinho estranho galera, mas espero que vocês entendam aí que eu tô com a garganta um pouco ruim né Ah, ele que não mora, eu acho que trade não dá mais né Então tudo bem Olha só, ele tá falando não é comigo não Então galerinha, é o seguinte, estou aqui com vocês, com mais um bug novo galera Um bug, eu acho que ninguém nunca pensou em fazer ele Mas é um bug de dinheiro pra qualquer pessoa aí Pra quem tá iniciando, vamos assim, pra quem tá iniciando a fazer rebite agora porque sabe que tem uma loja Galera, isso vai servir muito pra você que não tem Robux pra comprar algum item, entendeu? Olha só, primeiramente, eu tenho uma bomba aqui em minhas mãos Olha só, o bug funciona basicamente assim galerinha Você vai fazer rebite e vai ter muito dinheiro mesmo quando fizer rebite E como assim, como assim pare, como assim depois de fazer rebite vai começar Pra quem não sabe, quando você faz rebite você começa do zero, entendeu? Seu dinheiro começa do zero, a mochila começa do zero Eu vou ensinar um bug pra vocês Pra que você comece com arma boa já, entendeu? Arma top já de linha já, top de linha mesmo Olha só, vamos vir aqui na loja, vamos ver se nessa loja tem algum tipo de bomba aqui Que eu posso tá usando aí, ó Não tem nenhuma bomba aí Boa, então nós vamos pro início lá Vamos pro início, né? Vamos voltar aqui pro Robin Não, eu vou fazer aqui mesmo galera Vou fazer o primeiro teste aqui pra vocês aqui mesmo, ó Vamos olhar aqui Eu vou usar minha bomba mesmo, mas eu vou comprar outra bomba aqui Calma aí Tem baixo tipo de bomba aqui galera Vou comprar a bomba mais cara que tiver aqui, ó Nesse tipo de loja aqui Eu não sei qual que é a bomba mais cara aqui Deixa eu ver, deixa eu procurar aqui rapidão Tem essa aqui Tem aquela lá, essa aqui já é a última bomba já Deixa eu ver se tem mais outra bomba aqui Pelo que vi, não tem outra bomba mais, ó Não tem mais bomba Deixa eu ver, deixa eu ver Então, você precisa basicamente de uma bomba galera Antes de você fazer rebite, você vai ter que ter que precisar de uma bomba aí Beleza? Eu não sei quanto rebite, se sei o que você tem aí Mas é o seguinte Pra quem tem bastante aí que quer começar a fazer bastante rebite mesmo rapidão É isso que eu recomendo pra vocês aí Beleza? Olha só Vou pegar essa bomba aqui, ó De 150 mil De 150 de power 9 milhões aí Comprei ela Já equipei ela, já tô com elas em mãos aqui Eu vou com ela pra uma pra lá do dinossauro galera Beleza? Vocês vão ver só o que eu tô planejando aqui galera Primeiramente Quando você tiver com dinheiro em mãos Do seu rebite, você junta o seu dinheiro do seu rebite Ó, tem um bilhão e pouco aqui Ou seja, eu já posso fazer rebite se eu quiser É, 530 milhões aí no caso Olha só Vamos descer até lá embaixo Rapidão Você procura um minério bom galera Você cava bastante bem aí É, sei lá Qual a ferramenta boa que você tiver Porque tem rebite que demora bastante Mas você vai começar com um item bom já, entendeu? Então olha só Basicamente aí você vai procurar Vamos dizer assim É... Com a ferramenta comum Você vai procurar uns minérios Antes você começa a pegar ele já Entendeu? Que ninguém pegue ele, né? Logicamente você vai ter que esconder bastante Você vai ter que esconder muito aí Olha só Aqui como vocês puderam ver Essa bomba aqui Ela vai destruir todos esses minérios, não vai? Esse minério aqui vale 2 milhões pra mim No caso Ou seja, tem vários minérios aqui Valem 60 e poucos milhões pra mim Ou seja Esse aqui, ó Vale... 6 milhões No caso Deixa eu ver quanto vale esse aqui também, ó Vamos observar bem aqui Qual que vai compensar mais quebrar Eu acho que aqui vai compensar mais quebrar, galera Que aqui vai pegar em 2 Deixa eu ver Esse de frango aqui vale quanto? 1 milhão e pouco Deixa eu ver aqui se eu quebro aqui Não, vou quebrar aqui, galera Vou quebrar aqui que vai dar bastante dinheiro pra mim Basicamente aí Olha só O dano dela aí Vocês viram quanto aqui era Entendeu? Esse aqui é um bloco de mil Pode ter mais minérios bons aí também Mas é o seguinte, galera Você pega o seu dinheiro que você tiver Pra fazer o seu rebate Você tá aqui, ó A mochila minha tá 0, beleza? O que acontece? Na hora que você for fazer o seu rebate Você desce aqui pra baixo Você vem Joga a bomba E faz rebate, beleza? Assim que você jogar a bomba Espera a bomba começar a piscar E já era Olha só Como eu juntei já o dinheiro aqui do rebate Presta bastante atenção Você não vai conseguir não Olha só Eu vou fazer o meu rebate agora Já tenho 1 bilhão Já tenho o dinheiro do meu rebate Já aqui em mãos Ou seja Eu vou jogar a bomba Onde tem minérios Pra poder coletar bastante dinheiro E vou... Vamos dizer assim E fazer o rebate já Beleza? Olha só Sequência Joga a bomba Pronto Ela começa a piscar Você vai lá E faz seu rebate, beleza? Fez seu rebate Coletou aqui na mochila 486, galera Com o rebate já feito Ou seja Eu perdi minha bomba em mãos Ou seja A bomba que eu comprei, galera Eu perdi ela Não tem como você ficar com a ferramenta boa Mesmo você fazendo isso, entendeu? Vocês entenderam o que acontece? Ou seja Assim que você fizer a rebate Você não vai precisar começar com a arma ruim Você vai começar com a arma boa já, entendeu? Olha só Já vou vender aqui rapidinho Vamos ver o que eu peguei Eu peguei 21 milhões Quanto dá pra comprar com essa arma aqui? Vamos dizer assim Com 21 milhões Quanto dá pra comprar? Deixa eu ver aqui, ó Vocês viram aí que bomba que eu joguei, galera? Eu joguei aquela bomba lá Que eu mostrei pra vocês E agora eu vou estar comprando uma arma boa Ou seja Esse bug serve pra isso, galera Pra quando você fizer o rebate Você tem que fazer bastante rápido Pra quando você fizer o rebate Você já tem dinheiro, entendeu? Mesmo depois disso Olha só Porque ferramenta você perde A ferramenta, galera E essa ferramentazinha aqui, ó Tá difícil de falar, galera Minha voz tá faltando E essa ferramentazinha aqui Vamos ver se é só ficar E tem isso aqui do início Pra quem não tem robux É difícil coletar do começo de novo, né, galera? Olha só Eu vou coletar aqui, ó Bem pouquinho Bem demorado, vamos dizer assim Dependendo aí, né? Que lá embaixo não dá pra coletar rápido Ou seja Eu já comecei com 21 milhões Vamos dizer assim, entendeu? Quanto mais rebate, melhor ainda Ou seja A arma que eu vou começar de início Depois de um rebate Vai ser essa aqui, ó Vamos ver ela Deixa eu ver se tem uma de 10 milhões 13 milhões 14 milhões 16 milhões 20 milhões 20 milhões Essa vai ser a arma que eu já comecei De início, galera Olha que arma épica Ou seja, você vai poder ir lá no dinossauro Se você puder ir lá Ou você já desce aqui direto, galera Olha a velocidade disso Ou seja Eu já comecei épicamente épico Ou seja Você vai descer rapidão Vai poder comprar outra bomba, beleza? Que a bomba, vamos dizer assim Que não vai ser cara assim Dependendo Mas se você tiver pouco dinheiro Se você tiver começando agora Eu vou fazer um vídeo depois, galera Ensinando como você vai Upar rapidamente aí O seu rebate Como você vai poder ter Bastante dinheiro E pra quem não sabe Eu fiz um vídeo aí Como ter um prospect legal aí Qual que é o melhor aí Que você tá escolhendo, beleza? O hate também Vocês entenderam basicamente Como é que funciona o bug, né, galera? Tipo, você compra primeiramente A sua bomba Aí o que acontece Você desce lá embaixo Quando você tiver dinheiro Do seu rebate Você desce lá embaixo Tipo, com o seu dinheiro já De fazer o rebate Aí não que você fizer Você vai perder sua bomba Antes de você perder sua bomba Você joga a bomba Depois faz rebate Vocês entenderam lá que eu fiz Qualquer coisa eu vou fazer aqui de novo Beleza? Vou fazer tudo de novo Aí pra vocês entenderem Basicamente o que aconteceu Tudo bem? Então eu vou postar o vídeo aqui Depois já já eu volto Porque é tipo repetição Vai que vocês entenderam Eu não consigo explicar direito, né Então galerinha Já voltei aqui de novo E olha só Já escutei o dinheiro aí Da minha nova rebate aí Olha só Tô com 600 milhões aqui Eu acho que dá o suficiente já O que acontece Eu vou tá comprando a bomba de novo Deixa eu ir lá de novo No início lá, né Mas só Vou comprar aquela bomba de novo Vocês verem Já tem o dinheiro da minha rebate Ou seja Eu tenho o dinheiro da minha rebate Eu vou comprar a bomba aqui E tem o dinheiro da bomba já, entendeu? É bem simples aí, galera Olha só Vamos lá rapidinho A bomba deve tá pra cá Não, a bomba tá pra trás A bomba é barata, galera Não é cara Beleza Na minha opinião Não é cara aí, né Ó, 9 milhões apenas pra mim E olha só Pra você deve ser bem mais barato Aqui pra mim, né É basicamente o seguinte, galera Pra quem não sabe Quando você faz rebate Você não pode começar com a arma Que você comprou antigamente Entendeu? De dinheiro Ou seja Vai começar com a arma nova Ou seja Vai começar do zero Essa bomba que eu tô aqui Retira ela Vamos dizer que ela não existe Ó Vamos jogar ela aqui Pra fingir que ela não existe Entendeu? Olha só Só tenho essa bomba aqui em mãos Entendeu? Essa aqui é a minha ferramenta Que eu tô usando agora O que acontece? Eu não quero que eu comece Com a bomba número 1 Ou seja Eu vou descer lá embaixo Olha só Já tem o dinheiro da minha rebate Já na mão Basicamente aí Caso você não tenha bomba, galera Junta bastante dinheiro aí Vai fazendo rebate aí Pra você poder ter O dinheiro necessário aí Galera Eu fiz uma cagada agora Eu pulei junto com o cara lá no buraco É isso que não dá, galera Isso que não serve pra nós aí É vir no mesmo lugar que esses caras Esses caras vacilam demais Vem e entra Vamos dizer assim No lugar onde você tá E faz Vamos dizer assim Outro buraco Ou seja, você confunde Olha só O cara deve estar ali embaixo Eu acho que é ali que ele tá Não sei Deixa eu ver Eu acho que não Acho que esse aqui foi eu que fiz Deixa eu ver aqui Vamos ver Deixa eu procurar aqui É, eu acho que esse aqui foi eu que fiz Não Foi o cara Ele pegou meus minérios, galera Que eu precisava Ele pegou meus minérios aí Que eu precisava, galera Ou seja Eu não vou poder juntar aquele monte Que eu precisava Cara O cara vacilou agora, hein Vacilou, galera, hein O cara não deixou pra mim, não O meu minério que eu deixei aqui Não, tá aqui sim ainda, galera Tem um verde aqui Tem um verde aqui Isso aqui é importante, ó Eu vou jogar aqui, galera A bomba Vou jogar bem ali em cima A bomba Quase cair agora Vou jogar a bomba bem aqui Basicamente aqui Que esse aqui vale 25 milhões pra mim Entendeu? Vou jogar bem aqui assim No meio aqui Pra ele poder pegar alguns aqui por perto Ou seja Assim que eu jogar, galera Eu vou fazer rebrit rapidão Entendeu? Não sei se você pode deixar aberto aqui já Pode deixar aberto já, galera É só jogar a bomba E apertar rebrit aqui, beleza? Isso era bom Ficar piscando Beleza, olha só Pra você poder ganhar o dinheiro Mesmo fazendo rebrit Entendeu? Você vai ganhar dinheiro Mesmo jogando a bomba Depois você vai continuar Você vai pegar uma arma melhor Vamos dizer assim Que com a arma ruim Você não vai poder coletar Não vai poder coletar esse minério Entendeu? Vai demorar você coletar uma arma boa de verdade Olha só Vou jogar aqui Joguei Começou a piscar Faz rebrit Ó, a bomba vai explodir E o dinheiro vem pra sua mochila Entendeu? Ou seja Não que você fez rebrit Ou seja, você vai perder sua arma Você vai perder sua bomba Vai perder a arma que você tiver Você não vai poder pegar Você não vai poder pegar nenhum minério Ou seja, você vai começar do zero de novo Olha a demora pra coletar Entendeu? Vocês entenderam como é que se bug, né galera? Ou seja O que acontece Você vai lá e vender o que você tem em mãos agora Você já ganhou bastante Você vai vender Olha só Você ganha 60 milhões, galera Eu ganhei 60 milhões Porque eu tenho 54 rebrit Pra quem tem mais Vai dar bem melhor Ou seja Assim eu vou poder começar com a arma boa já Com a arma bem melhor já Vamos ver lá, ó Mesmo fazendo rebrit Eu vou começar com a arma bem melhor aí Ou seja, eu vou poder escavar de boas Vou poder escavar com a arma bem boa aí mesmo Não importa o mapa que você tiver, galera Ali, entendeu, ó Olha a arma que eu vou começar, galera Entendeu, ó Olha só 60 milhões dessa vez Foi bem mais do que Vamos dizer assim Do que eu pensei Olha só 667 Vou comprar essa aqui, ó Pronto Eu tô usando essa aqui De primeira, galera Acabei de fazer o rebrit Já tô com essa arma aqui Pra você ter ideia Entendeu? Pra quem tá iniciando Isso aqui é ótimo, cara É ótimo mesmo De verdade mesmo Entendeu? Então é isso, galerinha Deixa bastante like se você gostou desse vídeo Compartilha com seus amigos E não esquecer de ativar o sininho de notificações Beleza? Que isso vai ajudar bastante Comenta aí mais o que você achou E se você entendeu aí Como é que funciona esse bug, galera Porque é bastante legal Olha isso aqui Se fosse esse bloco aqui, galera Eu teria ganhado bastante aí, ó Ou seja, já tô coletando até o melhor bloco Do... Vamos ver se dessa parte aqui Já tô coletando, entendeu? Bastante legal mesmo de verdade Minha voz tá aprendendo cada vez mais, galera Tá difícil aqui Mas tudo bem Já já tô com a voz Daqueles locutores Já com a voz fechada, né? Fazer o quê? Então é isso Tamo junto Até a próxima E... Falou!